Acho legal da gente pegar e colocar os dois pra treinarem comigo O mesmo treino profissional O problema é deles, a gente vai iniciar ali já num levantamento terra Que é o inicial que a gente começa de meio terra E vamos ver se os caras realmente tem força Fudeu de vez! Tem que começar a andar com marmita Tem que começar a andar com faixa de joelho Já que tu tá com problema de flexionar essa porra desse joelho Tem que andar com faixa de cotovelo Que tá com problema de ombro Tem que começar a se adequar à vida de um atleta Punto, treinar dorsal Extensão de lombar, essas porra, tem que ter a porra do cinto Eu já discordo Tem muito temor, Estadala, por que tu não escuta os caras? Tô perguntando, não Por que tu não escuta? Vai lá e bota o cinto, porra Já te atravessou, já Você tá panguando, tá te atravessando Tá panguando, tá moscando, pra mim é minha vez, velho Isso aí, porra Tu não quer ganhar de mim? Como é que você vai ganhar de mim desse jeito? Ué, não vai conseguir levantar, não? Eu estou no limite, porra do seu Nossa Só pode se lesionar A mão tá Aí pronto, aí é melhor eu entregar o prêmio pra mim Tá pesado pra tu, fala Não, tá pesado pra mim Não, dá o strep ou o magnésio que eu faço de agora Se não aguenta, abaixa o peso Treina seu músculo, não seu ego, tá? Estou lascado Se estiver muito pesado Ai, ai, Estadala fez Sem ego, sem ego Estadala fez, eu faço Mas eles acabaram? Ah, eles tão brincando muito aí Eu não tô brincando não, Felipe Eu não tô brincando não, tô levando a sério Tô levando a sério isso aqui Então faz o seu Hã? Então faz o seu Eu tô fazendo, não é? Deixa eu ver o meu Hã? Deixa eu ver o meu Eu vou fazer com você, que eu quero te humilhar, tá ligado? Eu quero que você saia daqui, ó Já se sentindo fracassado Sacou? Tá bom